Seção VI Do Meio Ambiente Artigo 214. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para gerações presentes e futuras. § 1º. Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, inculga o Estado, entre outras atribuições. § 1º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente. § 2º. Asegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente. § 3º. Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental. § 4º. Exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e política ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo industrial. § 5º. Proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. § 6º. Definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com base em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que mereçam proteção especial. § 7º. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente, bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias em seu território. § 8º. Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura indispensável às suas finalidades. § 9º. Estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade civil, normas regulamentares e técnicas, padrões e demais medidas de caráter operacional, para proteção do meio ambiente e controle da utilização racional dos recursos ambientais. § 10º. Manter a instituição de pesquisa, planejamento e execução que assegure ao órgão indicado no inciso anterior o suporte técnico e operacional necessário ao cumprimento de sua finalidade. Inciso 11. Preservar os recursos bioterapêuticos regionais. § 2º. O licenciamento de que trata o inciso 4º. Do parágrafo anterior dependerá, nos casos de atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. § 3º. Parte dos recursos estaduais previstos no artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição da República será aplicada de modo a garantir o disposto no parágrafo 1º, sem prejuízo de outras dotações orçamentárias. § 4º. Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, na forma da lei. § 5º. A conduta e atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas, sem prejuízo das obrigações de reparar o dano e das combinações penais cabíveis. § 6º. São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo Estado, necessárias as atividades de recreação pública e a instituição de parques e demais unidades de conservação, para a proteção dos ecossistemas naturais. § 7º. Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas, os campos rupestres, as cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico constituem patrimônio ambiental do Estado e sua utilização se fará, na forma da lei, em condições que assegurem sua conservação. Artigo 215. É a obrigação das instituições do Poder Executivo, com atribuições diretas ou indiretas de proteção e controle ambiental, informar o Ministério Público sobre ocorrência de conduta ou atividade considerada alisiva ao meio ambiente. Artigo 216. O Estado criará mecanismos de fomento a I. Reflorestamento com a finalidade de suprir a demanda de produtos lenhosos e de minimizar o impacto da exploração dos adensamentos vegetais nativos. Inciso 2º. Programas de conservação de solos, para minimizar a erosão e o assoramento de corpos d'água interiores naturais ou artificiais. Inciso 3º. Programas de defesa e recuperação da qualidade das águas e do ar. Inciso 4º. Projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para utilização de espécies nativas nos programas de reflorestamento. § 1º. O Estado promoverá inventário, o mapeamento e o monitoramento das coberturas vegetais nativas e de seus recursos hídricos, para adoção de medidas especiais de proteção. § 2º. O Estado auxiliará o Município na implantação e na manutenção de hortos florestais destinados à recomposição da flora nativa. Art. 217. As atividades que utilizem produtos florestais como combustível ou matéria-prima deverão, para o fim de licenciamento ambiental e na forma estabelecida em lei, comprovar que possuem disponibilidade daqueles insumos, capaz de assegurar, técnica legalmente, o respectivo suprimento. § 1º. É obrigatória a reposição florestal pelas empresas consumidoras, nos limites do Estado, preferencialmente no território do município produtor de carvão vegetal. §§ 1. Aspecto baruliro do município. §§ 2. Aspecto baruliro do município. §§ 3. Aspecto baruliro do município.